Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 14 a 21 Os discípulos tinham se esquecido de levar pães tinham consigo na barca apenas um pão Então Jesus os advertiu Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes Os discípulos diziam entre si É porque não temos pão Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes Por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido Tendo os olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam doze Jesus perguntou E quando repartis sete pães com quatro mil pessoas Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam sete Jesus disse E vós ainda não compreendeis? Até hoje a falta de comida ou a insegurança sobre a alimentação causa muitos problemas Tanto que existe Tanto que existe em nosso país um conselho de segurança alimentar Segurança alimentar Que mexe com a subsistência Mexe com a manutenção da vida Mas veja só Nós podemos e devemos fazer uma experiência nova De uma confiança absoluta na providência de Deus Cabe-nos sim fazer todo o necessário Trabalhar com seriedade O pai De família Colocar A comida dentro de casa Como nós Costumamos dizer Fazer o que está Ao nosso alcance Aquilo que depende de nós Somos sim Chamados a fazer No entanto Sem perder a serenidade Sem perder a paz Mantendo-nos equilibrados E na certeza De que a providência de Deus Cuida de nós E efetivamente Nunca falta Sem essa experiência Da confiança no Senhor Nós continuaremos Não entendendo nada Como os discípulos Tinham dificuldades Para entender Viver a palavra No dia de hoje É abrir-nos Para a presença salvadora Do Senhor Prestar atenção Naquilo que Ele está fazendo Ele não nos deixa Ele cuida de nós Ele é Pai Providente Palavra de vida eterna Amém 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 Amém